O novo dia se inicia, o olho só aparece O despertador toca alto e ele quase surdece Nem se lembra da prece, da noite anterior Meu senhor me dê tudo que eu preciso, por favor Se levanta da cama e dá uma olhada no céu Veste a calça, sapato, a camisa e chapéu Come algo e sai voado, como sempre atrasado Consegue fazer tudo isso sem ter espetado Chega, no trabalho e dá de cara com o elevador Roupa que tu anda, aperta aí, por favor Esse calor tá um horror, queria tá na praia pra pegar uma cor O meu patrão é um sufocador, vou ficar maluco Eu não aguento mais Bom dia Agonia no ouvido do assessorista despejou Se era o mesmo de ontem, ele nem se ligou Se tinha algo pra ouvir, ele ignorou Eu sou o elevador, mas não sei o que eu vou Ele tem tantos problemas Só ele tem É difícil pra ele Só ele tem Será que alguém o entende? Só ele tem Com certeza o que ele quer pra ele Só ele tem Chega no escritório pra escrever um relatório Tá que nem um dormitório Tá tudo no escuro, não pode deixar furo Essa é a prioridade Acende a luminária pra ter claridade Insatisfeito com seu cargo De supervisor Que eu visse um outro cargo ocupado por outro senhor Se eu escrever aqui que dou desfoco na empresa A bola da vez, você eu com certeza Assim, continua sensível como um cantor Possível escanetar atrás da vida daquele senhor O meu salário vai dobrar, demorou Usou a luminária, mas não se iluminou Dessa forma de se enrolar até a hora de dormir Sem pensar nesse dia Como foi até agora e como será a seguir? As coisas mais simples tem O poder de mudar tudo a todo instante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter naquela velha opinião Formada sobre tudo Só ele tem Ele tem o que quer Só ele tem Ele sabe o que tem Só ele tem Ele pode qualquer Só ele tem No mundo nem sempre tudo é o que parece No mundo nem sempre tudo é o que parece Quanto mais coleção, coração mais ingesta Que menos tem É que mais oferece No mundo nem sempre tudo é o que parece Quanto mais coleção, coração mais ingesta Quanto mais coleção, coração mais ingesta Que menos tem No mundo nem sempre tudo é o que parece Quem menos tem, é quem mais oferece Na hora certa cada um tem aquilo que merece